Vem comigo, hein? Quero ouvir, quero ouvir Canta aí, vai, vamos lá Botei, eu vou deixar, vai lá Quando você chega na classe Sabe, quando eu quero é que a gente faz Se a pele faz o que você faz E finge ser distraída demais Por quê? Quantas vezes te deseguei Mas não consigo comer o teu sorriso no fim Te sigo, caminhando pelo recreio Quem sabe você confessa Vai ser, vai lá Você namora Quem vê você chegar com tantas flores E o quê? Quem vê você passar perto das flores Mas o quê? Para que ela querem te roubar É isso aí Você namora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos estão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Vou levantar a mão sem a prova Assim, vai lá Agora vai lá, assim, ó Quando toco o despertador De manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade no espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Vai, 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 vai Fico só pensando em você Escoro que eu vou te tirar pra lutar Um dia mais uma canção É só como Vem pra mim Agora todo mundo, vamos lá Você namora Quem vê você chegar com tantas flores Quem vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar O quê? Você namora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos estão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Vamos deixar ele Vamos, gente Você namora Quem vê você chegar com tantos sonhos E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Você namora A gente de repente se namora De repente a tua voz chegou na hora E agora gosto muito de você